Beleza pessoal, Brawl Games, mais um vídeo, vamos jogar aqui né, vamos ver as missão aqui né, o Gustavo já falou aqui, tem que fazer né, vou ter que fazer as outras né, também né, tem que fazer as outras pra você. Então eu vou pegar a granada e começar a atacar no negócio, a granada é inútil nesse jogo mesmo, parece que liberou uma só. Roube a medalhão sangue frio, inteligência e reconhecimento, para desbloquear as tarefas adicionais, ué, roubar medalhão sangue frio, o que que é isso, vai, roubar medalhão sangue frio, como assim, roube o medalhão sangue frio, inteligência e reconhecimento, para desbloquear as tarefas adicionais, ah, eu tenho que fazer esses dois né, é que fazer pelo menos para completar a medalha, para fazer o próximo eu acho. Ah, não dá para fazer velho, ai caramba, vamos fazer os dois seu, eu vou fazendo durante a partida, eu posso fazer o mesmo sem querer. Tem que achar esse negócio de encaixar a registradora e o das armas, comprar as armas e pegar o logo. A registradora nós podemos ir nos postos de combustível. Estão precisando, eu vou jogar um pouquinho, deixa eu salvar essa skin, que a minha, eu vou jogar com a Bia, que faz sempre que eu não jogo com a Bia. A Bia é a skin da assis em passada. A ataque tem muito diversão. O que eu consigo é tocar a arma dela, a arma que eu estou usando é tosca, não é, não consigo trocar Essa música de natal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, dá para comprar algumas coisas, estou com dois mil e pouco, só comprar uma arma de duzentos, não tem um posto, pode ser alinha mesmo aqui ó, onde eu marcar E esse não cai ninguém antes Ah mano, está caindo um monte de gente aqui E aí, que braço Ela até cai lá em cima para pegar a arma Ah legal, não tem caixa, vou pegar E tem caixa aqui? Acho que não Ah merda Pera, não tem caixa Tem um caminhão aqui, vamos bater no caminhão Não, esse caminhão não é não Que droga mano Um no outro Vou pegar o balão aqui Vai a porta, abre a porta ali Ô caramba Vem um carro para casa Carro de doze Meu Deus, está muito lagado essa partida Está lagado para você? Não, está travado, está dando que o carro está contando hit depois Ah meu pacote está bom Ah meu pacote está bom Vou tomar o suco gambi aqui Vem um carro Vem um carro como explosivo. Ah, não peguei ainda esse negócio, não. Tem um cara ali, ó. Cadê o cara? Tá no fundo, eu dei um montinho. Ah, é um bote. Aquilo ali é um bote. Não, o de trás tem um cara, já trai. Eu derrubei o bote. Nossa, só foi na cabeça. Já tem, já tava dando bastante dano nele. Eita, tirou de longe de você? Peraí, peraí, peraí. Oh, meu Deus do céu, peguei a dor. Matem. Pinhão tá na água. Pinhão tá dentro da água. Ali. Ah, não, você que tá fazendo nada, né? Você tá vendo que tá nadando? Alguma coisa nadando? A gente tem que pagar essa pistola, pelo menos. Ah, a bala de licenciador é a bala de pistola, velho? A mesma bala que usa a pistola licenciada? Por que desafia a carta de pistola licenciada? Ah, não? Você tá fazendo nada. E, agora, a bala de licenciador, pode comprar essa pistola que usa a ponta, vai comprar essa pistola. E, agora, a bala de licenciado, vai comprar essa pistola. Aqui! Botou o Dungai. Ah, explora o dinheiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que desfazer da pistola, velho, caralho, vai mesmo a balada do coisa, soquinho, onde tem soquinho? Ah, o martelo conta para destruir como explosivo, hein, se eu fizer essa missão aqui pega um martelo que é mais fácil para destruir estrutura Ai, cara, tem que pegar, tem que pegar coisa de cor, velho, aqui, ó, aqui, ó, ah, tá, deixa eu só terminar aqui Lógio de arma aqui, ó, já comprou todas as armas? Fala que teve você Ah, cadê minha arma, cadê minha arma, velho, ó, meu Deus, cadê? Ela tava com uma arma, eu não sei onde ela tava, o John Wick, velho, cadê? Ó o cara Aí vai ser difícil, porque eu não tava do seu lado Ah, tá aqui Não, pistola, velho, ó Mas não peguei nada, velho, mandou pra ir pra arma Ah, mano, velho, não, 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 não tem nada pra abrir não, aqui, não Vamos pra outro posto Ah, tô tentando, tá, tá Um posto pra cá, ó Deixa colocar o telefone aqui, vou ativar o negócio Prova Calma, esse menu aqui tá muito bagunçado. Vamos citar a equipe. Oh caramba. Oh caramba, mano. Tô pegando dinheiro aqui. Vou pegar dinheiro também. Tá vindo gás velho. Ah tá de moto? Vou pegar outra moto. Tem a posição de marquee ali, vamos lá. Ah que legal. Tô pegando água. Ele tocou da corrente, só faltava. Porcaria. O que é isso? É o suquinho gambi. Isso aí ele dá shield com o tempo. Ah legal. Pra mim é o suquinho gambi, né? É o suquinho que eles colocaram, né? É o suquinho. Posso atacar? Eles não já pegaram, né? Acho um pouco improvável. Tem que pegar dinheiro, munição, essas coisas. Arma exótica. Vamos ver qual arma exótica eu vou pegar. Ah. Ah, esse mexi é teleporte. Você quer ir? Essa aí quando você recarrega, você ganha o teleporte lá. O golpe de teleportar com as portadoras existisse. Onde você comprou? Não, eu peguei no meu... No meu sport lá. Ah, tá. Ah, mentira que o jogo deu crashou. Como assim? Ocorreu um erro. Primeira vez que deu um erro no jogo. Eita aberto já, velho. Você caiu? Cai. O jogo crashou. Do nada. Pra mim seu boneco tá aqui, velho. Ah, eu vou cair. E o bot não vem junto não. Não, o bot ele tá acompanhando a equipe. Duvido que eu vou voltar pra partida. O cara... Eu crachei. Não tem reconnect não? Acho que não. Ah, vai continuar, velho. Não. Não tem reconnect. Caramba, como os caras não colocam esse bagulho até agora, velho. O negócio que tem obrigação de ter, velho. Mas é Beto Royal. Não adianta ter. Caiu, caiu, né? Vai lá onde... Foi aí onde... Aqui? O mundo está no ar. Você vai morrer por... O seu boneco vai morrer por Gaia. Ah, deixa eu morrer. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Caramba. Só que eu não achei nenhum carro. O que é isso aí? É legal você tá como líder. Deixa eu apertar assistir pra você ver como você tá. É, o bot não acompanhou não. Não? O bot... Coloquei pra acompanhar você. Observar. Eu tô assistindo você. Ah, tá... Eu tenha perdido... Eu decortei... Deixei pronto... O espectador pronto. Tá com que arma você pegou? Ah, eu não morri, né? Podia ter pegado minhas armas. A gente ficou andando. Tá, tá subindo o gancho ali, acabou de subir. Ah tá, esse. O cara do carro, né? Tá dentro da casa. Ih, tá com a águia. Ele sabe onde você tá. Ele sabe porque a águia marcou você. Olha, você viu esse pulso de área que fez você? Arrraia, arraia. Ele tá indo pro lado errado o carro, velho. Ele não saia com R2 não, velho. Vai acelerar com o R2, vai acelerar com R2. Ixi, o cara de R2. Pra nada. Ah, eu explodi. Toma dano? Amei. Ah, isso é o bicho. O bicho não vai atacar de você, né? Gente médico, pistola dupla... Não tem nada, tá tudo acusado. Vai, cê. Tudo calculationado? Não tem nada, né? Marcos. e o coral lá no fundo e cá tem shield pistola shield grande ai 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 não vi esse cara velho a oficiadinha né e nem sei se eu fiz nenhuma missão né não vamos achar um que não é todo lugar que tem dinheiro aperta a x ai aperta ai já você vai fazer uma contrata? eu não posso uma partida ou? eu não posso uma partida eu já to pronto também deixa eu ver a missão aqui mil e pouco é eu nem achei coisa para comprar o carro o carro aquela loja lá eu falei você já fez a missão da loja? não não comprei eu não achei nenhuma loja para comprar a loja onde eu comprei a pistola silenciada era? a pistola é mais forte que revolver essa pistola? é a pistola silenciada não 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 eu não cuido com uma metadeia mais forte que revolver que a que a o rifle é porque ela é a mesma bala é bala de poesai é a vantagem que a precisão dela é melhor Apesar que ela usou barra de rifle, mas que eu peguei, tava usando barra de rifle. Até achei a mesma barra da arma do John Wick velho. Carro de mão. Carro de mão que usa aquela bala. Não, não, falando da metradora, do rifle normal mesmo. Metradora normal. Faz jogo. Tá merda, mas tá se botar pro lado velho, acho que tá bugando. Tá tudo bugado né. Ah, acho que bugou. Porque pra mim é uma salva apontador. Ah, peguei bastante. Jogo no gosto que eu tô jogando com a Bia, me chutou. Né? Ah, não põe nenhum nível. Tô com 800 mais ou menos ainda de dinheiro. Tinha que achar loja, porque foda que não achou loja pra comprar. A arma. Não, a loja eu falei. Você já comprou as armas? Eu falei. Você não falou nada? Eu nem vi. Foi quando? Foi aquela hora da ponte? É? Aqui é que tá cheio de gente. Tem nem. Tem nem. Auto. É? É? É. É? 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 Que merda. Efeitos do calor, eliminar mais barros ao eliminar, por eliminação. Regeneração quando estiver em segurança. Será que lá vai ter agora ou não vai ter? Se quiser ir nos cofres também, nós podemos ir nos cofres. Vamos cair aqui e vamos no cofre lá de cima. Então nós pegamos o dinheiro do cofre. Vamos se armar aqui embaixo e depois nós sobemos. E aí tenta matar o NPC. Mas se os caras matarem os velhos? Qualquer coisa, o cofre ele não... Não é um poço ali na frente não? Acho que é um poço aqui. Não é que eu vou indo aqui no poço. Ah, mano, tá caindo o cara aqui dentro. Ai, que merda. Eu jogo isso. Ah, inferno. Me matou? O cara me matou. Não é para pegar nada. Não é para pegar nada, mano. Ela... Desocupou? Não. Tem um bote aqui. Vou abrir os com o bagulho, velho. Ai, mano, poço aqui, pariu. Pelo praia. Ah que droga mano, não dá pra fazer essa missão, nossa quitar e sair de novo e voltar a fazer de novo Ai rei, rei rei de novo Que saco Fala que tem os cofres pra abrir, eu não abri nenhum É que tem um cofre Deixa eu tomar isso aqui antes de te reviver Eu tô baguncada, tá via Ah Fala 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 Seu amiguinho bem ta perto ai A informação demora um pouco O cara desceu e pegou a arma Ai ele abriu o bagulho aqui Ai que legal, é pra ter completado É, o outro não deu pra abrir, acho que ele matou antes O outro ele te matou antes Vou botar um negócio aqui no chão Ah, então a arma do Johnny que conta como É perk Não vai pegar o cara Não vai pegar o cara Passa pelo spray Que ta pequeno Opa Onde ta? Opa 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 o cara é uma perona aqui ó vídeo aqui ó e ainda mais uso spray né para não gastar vidas ah não acho que curar né cadê pode usar ué eu tô apertando é o outro botão oi oi não falta mais um pouquinho ai ai a gente não tem visão de fome ou não Opa, pistolinha silenciada. Ah não, mas a pistola Kimbeira eu acho melhor. Prefiro a Kimbeira. Vamos lá tentar ver que eles não mataram a NPC lá pra nós roubarmos. Aqui pode gastar também? Não, acho que é não, é serviço. Ah não, deixa pra gastar com arma. Tem alguma coisa pra abrir aí? Não, né? Vou pegar essa munição aqui. Tá na munição? É lá em cima. É lá no palco. Vou pegar dinheiro aqui que eu preciso pegar dinheiro também. Quantos de dinheiro eu tô? Menos de mil. Ué, onde você tá? Tem ninguém se curando aqui, velho, eu acho. Não, NPC fazendo alguma animação. Esse barulho de tudo aí foi NPC. Essa é a munição de lutar. Passar a mão aqui. Pegar a munição aqui. Ah, a lhama. Olha o caramba. Não, não é isso não, cara. Será que isso aqui, 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 isso aqui. É o Globis Globis, deixa eu pegar. Pega aí o kit médico aí. Eu já tô com um bagulho. Mestre da chave, peguei uma chave, velho. Conta como pra pegar coisa ou chave? Não vem munição de, não vem munição de escupeta nessa porra disso aí, é uma lixa. Ai, tem ó. Ixi, tá fechando, velho. É, tô meio do que o lado certo. Vamos ver o que os caras não fizeram lá, né. Ah, tem um negócio aqui em cima, aqui ó, uma coisa. Ah não, é para descer Hum, tem gente ainda aqui Tem que ver quanto dia eu falto Tá vendo, já tenho até pegado Vou ver Aqui tem a loja Deixa eu ver Ah, abrirão sim o cofre É, mas é que tem ouro aqui ainda Que eles não quebraram Caixa registradora já pegaram Nossa, falta bastante ainda Tô com 1300 só Ah, mas dá uma miséria de ouro Ah, mas... Ah, tem mais aqui Tá vendo? Caixa de boa missão Caixa de boa missão Ah, tem uma arma boa aqui Ah, igual que eu vi Tem que ficar de escopeta, né Cara, azul Ah, tem a pistola A pistola acho que é melhor que a metrador Tem um rifle azul Ah, tem a performance E a loja E a loja? Essa é a loja, né? A loja tá aqui, ó Ah, eu comprei coisa errada Ai, caramba Ah, meu, eu comprei Eu comprei o bagulho sem querer Ah, mas isso não me conta Ai, caramba Ih, tá vindo coisa Oh, meu Deus É muito ruim mexer nessa loja É muito ruim sair Fica saindo Tô de olho aqui, velho Tô de olho aqui, velho Oh, cara, como que eu saio daqui? Nossa, mano Eu tô entendendo nada, velho Caramba, mano Eu não tô vendo meu boneco direito Eu não tô entendendo De tiro que você quebra esse negócio Ah, tá, nossa Oh, cara Deixa eu vambora Eu não sei Eu comprei um negócio de 500, velho Eu não estou descoberto É só pra fazer, hein? Ah, você está descoberto Alguém quer me matar, velho Olha o tiro lá na frente, tem cara dos lados né, que eu vi que tava dando uma abelha ali do lado Opa, vi coisa de vida aqui velho Ali na frente ó Mas eu não consigo alcançar não velho, as armas estão muito... Ah, tem cara aqui velho Tá saindo baixo, tudo certo Cadê o carro velho? O cara tinha um de lado, o cara tinha uma bazuca do lado velho Ah, tem uma escofeta, ele tá em réplica Ah, ele tem uma sniper roxa, que você não gosta dessas sniper roxa Mas eu to usando a... Ah tem mais um Lá em cima, lá em cima Nossa, que ela tivesse todo meu coletivo Muito bom Onde? Aqui? É, mais pra frente Ai filha da mãe Onde ele tá? Tá aí, tá aí Tá escorregando demais Tem um em cima de você, Bruno Tem um em cima de você Tem um em cima de você Peguei seu bagulho Meu Deus do céu Tá foda Foda aqui na te matar, mano Ai, cara em cima de você Tô conseguindo ouvir Dois Ah não dá, velho Ela tá escorregando demais Não consigo atirar, velho O nexo escorregando É a parte do rio congelado Não, é o gelo mesmo Tava escorregando demais Não tava conseguindo... Pelo menos que ele matou um Matou um e o outro fugiu É, um caiu, velho Eu não sei se o cara resgatou Ali, ó Ali, ó O cara aqui Essa dosa aí não clute muito não Essa... A outra é melhor A outra Que dá tiro rápido, né Essa aí, ela... Penetra nela, quebra estrutura Nossa Faltou ainda, né? Três só Tem que comprar uma zama mais barata mesmo Pra render mais o dinheiro Tem que comprar uma zama mais... A roxa logo É que a roxa é 500, né? Foda, juntar dinheiro Eu peguei dinheiro Não deu nada, velho Tava com... Tô com 1.500 só É 2.000, né? Pô, eu tava com 1.300 Tô com 1.500 só 200 só Muito fofo Ainda faltou uma Ah, tá foda fazer transmissão FMG, eu fiz 300 Contratar Atinge inimigo com uma pistola E uma partida única Cara, é partida única Deixa eu depenar a pistola É, não contou não O bagulho do serviço Que eu fiz sem querer Não contou não Olha que legal Qual o serviço? Não, aquele negócio Comprar aquele bagulho lá Não contou não Tem que ainda pegar 7 armas Comprar 7 armas Comprar baratinho Vamos cair Vamos cair lá Naquele lugar ali Que tem a loja Tem que pegar a caixa registradora Também É, muita coisa É, caixa É porque eu não sei É aleatório Nesse posto de combustível Vamos cair nesse aqui Que tem caixa Se tiver Vai ter pelo menos uma Fala que você cair Ah, 2G Pega lá Parece que é agenteino também Ai, meu Deus É muito lento pra cair, velho É muito lento pra cair, velho Ai, meu Deus É muito lento pra cair, velho Já cair Deixa eu aproveitar A contratar Eu já gostei A janela abri É um pedido muito exótico Não, mas eu vou contratar você só Cadinho, eu também Vou pegar Vou pegar Tem cara aqui Ah, eu tô sem arma Tem arma ali dentro O bot derrubou Boa bot Eu quase vou ouvir no processo Ah, você já abriu a caixa aqui? A ver Tem hora Tem hora Mata, mata Até morreu O que é isso? Ah não, computador Achei um meio cutico aqui Mas é Achei um meio cutico aqui Mas é Achei ó Só uma onça É É É a mesma a doze Não, não é pegar essa doze De novo não, já quer subir lá no naquela loja o canhão de mão pode ser pra aquela loja mesmo, só que eu to sem nada né, sem nada porque a gente tem munição falta fazer de dinheiro e aí e aí e aí e aí Ah meu deus, arma não mata velho Ah meu Ah pelo menos competeu da pistola, tá bom Ah nossa, eu dei dois tios de canhão de mão da azul do carro, o cara não morreu velho Ai que merda Tem que pôr uns bot desse ruim pra caramba, é foda Já completou aqui negócio Precisa ter da pistola pelo menos Mais uma Causou 300 de dano na pistola, pelo menos causou Ah se eu pegar o si do dinheiro eu consigo já liberar o outro, ai tem que fazer o da... comprar da loja Ah pô, mas esses caras são horríveis velho Nossa mano Eu pensei recuperar muito dano, eles chegaram do nada e o NPC me deu maior dano meu, de 12 É que um tava do lado do bot e ele começou a me atirar e o outro que eu ia atirar Ah dei tiro, dei 3 ai eu me confundi nas armas pra ter matado ai eu troquei arma errada Caiu de moto dando um tiro no carro na servo, nossa Nem dois tios na cabeça, o cara nem cai caiu Mas do lado, e se der um monte de tiro no carro, o cara não cai por vocês não Pelo jeito a Bia não tá me dando mais sorte Próximo eu vou tocar de skin O cara pegou a arma, o cara pegou as barras das armas que tem filha da mãe aqui Ele roubou minhas armas, onde tem bastante dinheiro é só no cofre lá, falta um pouco menos de 200, vai no lugar que já tem cofre tem a loja para pegar O problema do cofre é gente O cara aqui ó, ai meu deus já to morado, ah mano que desgraça, sei lá como já morri Ah, tomar no cu, porra mano, eu penso disso, saco velho, porra já morri velho Deixa eu tocar de skin, é mano, a pia não tá me dando sorte não Porra, agora tem que ganhar um ano para pagar para chutar a partida, velho Não, mas demora velho, o tempo de carregar demora para caramba Ai que saco velho, porra já caiu um cara com merda de lugar velho Ah, nesse lugar não dá não, demora o jogo mesmo, lugar de jogo menos pior Quando eu caia, quando eu joguei as partidas caia ali, caia só de boa Aqui, esses lugares, fusão térmica, os lugares onde tem o cofre vai sempre cair gente Aqui é bom, vai ir em um lugar que tenha menos e depois ir para lá Ah, mas ai os caras vão pegar o cofre Ou você pode fazer e ir lá direto né É isso que os caras pegam o cofre e pede o dinheiro que você tinha lá né Os itens bons né, só salvar os itens merda, é isso que é foda O que é foda, caia e já morre? É foda velho ai 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 eu não må morrer de malu ai no pedração tá irritando vamos lá Ah Fecha a partida não hein? Tá procurando Fica preparando Iniciando o percurso até o servidor Acho Acho que é essa hora já As pessoas vão que umas 10 e meia? Não lembro Eu já completei 3 missões Da próxima Completei acho que uma só velho Tipo foda velho Dá mesmo pra ter comprado nas outras partidas alguma coisa É isso que eu falo Essa demode se load Ainda 40 segundos É isso que eu acho que demora um tempo pra fazer igual Que eu quero que você fosse mais rápido mesmo Mais rápido pra começar logo e acabar logo Ou se lascar Ainda mais se tá no play 5 Então eu entro mais rápido Então Tá de superman e a roupa do cara Olha o cara com eyes aqui Foi 40 contas Essa espirulha Nossa essa sniper de um tiro só é um bagulho ruim Ela é difícil que cai no gelo Vai cair no gelo Vai cair no gelo Vai cair no gelo Vai até aqui tá bom e como você já caiu aí já pego eu ainda tô e aí tem um cara aqui e um cara aqui de arma aqui ó e aí e aí a legal caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí Onde, velho? Ele caiu. Ah, beleza. Morreu. Morreu. Ah, aqui é uma arma melhor, velho. Opa, o martelo. Esse cara é bot, jogador? É bot branco aqui, né? É. Não, esse não. Esse aí é um monstro de banana. Eu matei. Matou ele? Parei, velho. Executou? É. Como assim, velho? Ai, me matou. Ai, meu Deus. Puta que... Ah, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Eu só quero recuperar a vida. É o Geraldo. Eu só quero recuperar. Ah. Dois central. Tá foda, mano. Porra. Vai cair no lugar mais. Não caiu no lugar mais. Ah, caiu no lugar mais. Não tem outro lugar que frente eu sei que essa merda. Porque, pô, tá foda, velho. Não tá, não tá, não tá. Não consigo fazer as missão, velho. Tá dando nada. É, é, é. É que uma das missões é pegar um local desse que tem no cofre. Esse local que o cara tá fazendo agora. Onde tem o cofre, né? Ah, tem que pegar um ponto? É, na prota não estão, né? Um ponto de vista, pra esquentar. Ah, como? O cara já tá com uma ultra rara? Como que o cara já tá com uma ultra rara? Não fica rara não, não é, não é. Meu Deus do céu, esse cara viu um monte no bot. O cara já tá com uma ultra rara. Morreu. Ah, tem jeito não. Eu já tive jeito de fazer essa porra depois. Não dá pra gente suzugar agora não, velho. Senão não dá pra completar as missão lá, velho. Nossa, tá um saco, velho. É que a maioria das missões eu tava fazendo aqui, ó. No gramado. Tem loja? Tem que ver se acha uma loja, então... Tem loja. Tem que ter loja e dinheiro, né? Tem que ter loja e dinheiro. Tem que ter loja e dinheiro, né? Tem que ir pra qualquer lugar, né? Você pode pegar. Tá abrindo baú? Eu não peguei nada, agora peguei, acho que... Não peguei nada, agora de dinheiro. O pessoal fica desanimado com essas missões. Tá muito ruim pra fazer. Demorando demais, velho. Tchau. 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 Ainda mais que eu tenho todos, então pra mim é o que eu quero. Tem coisa aqui na fazenda? Tem. A loja fica ali, olha. Deixa eu pegar o dinheiro. E se tem dinheiro? Ah, tá caindo o cara aí, velho. Deixa eu pegar com a gente aqui. Aqui não é um ponto tão importante. Ai, olha que legal. Tem um cara aqui, olha. Ah, meu deus! Ah, vai tomar no cu esse jogo, na moral. Vai se fuder, já morri mano. Ah, vai tomar no cu mano, que desgraça. Ah, com... Ah, com... Você vai direto onde estão os caras, meu? Você viu onde tem cara e vai pra cima dele? Ah, não tinha nem um cara lá. Foi onde tinha arma. Ah, tá uma bosta pra fazer essas missões. Tô fazendo com raiva já. Afinal de uma olhada lá. Uaah. Ah, é com raiva. Uuuu. Eu vou matar esse cara. Você deu um dó de dano nele. Eu matei um amigo dele. Ele errou tiro também. Foda que acabou a minha munição. Eu só tinha sniper. Eu caí também no negócio. Aí quando eu fui pegar, tá cheio de carro. O cara já me deu um tiro lá. Você tem que cair. Ah, eu vou cair ali que não consigo pegar. Tem que cair em um lugar em volta. E aí depois você vai pro meio. É a terceira vez em seguida. Que eu morro. Ai que saco. Vai logo. Agora você cancelou. Pronto. Pronto. Você cancelou de novo. Eu coloquei de novo. Eu já tinha achado a partida. Eu vi 10 segundos agora. Eu já tinha achado a partida. Eu vi 10 segundos agora. Eu vou pegar os pratos. Eu me venho. E ai, vamos lá. Eu vim, ai, vamos lá. Eu te peguei um minuto. Porra, nossa, eu não fiz nada das missões, não tô conseguindo polir de nada, essas merda, essas missões morgentas, dei esses tipos de missões, tem que fazer essas coisas bizuadas, eu gosto de fazer missão que é fácil, a mesma coisa que eu não vi no COD, essas armas horrorosas, missão para fazer, missão para fazer, umas missões horrorosas para pegar, é uma merda, saco, tem que ser coisa fácil, a pessoa fica frustrada e sai falta do jogo, por isso um monte de gente abandonando o jogo, ficar com aquelas missões zoadas, aí afasta o jogador, os caras não entendem, ainda não entendeu isso, né, que faliu, falta de qualquer coisa difícil, afasta o jogador, esse iniciou, Acabou de começar, voltei, acabou de começar ainda, A loja fica aqui, né, desse lugar, Tá caindo um monte de gente de novo, caramba, até aqui cai um monte de gente, sem players, Ah, que legal de novo, cai num lugar que não tem arma nenhuma, Eu não penso fier 8,5 milu ... Ai, meu deus ... OIS, que surpreta nas minhas armas, OIS, E oIS, OIS. É, oIS, castselo 35. Ah mano, vai namorar esse jogo velho, vai se fuder velho, não morre mano, ah mano, puta que pariu velho, vai se fuder velho, porra, bom tiro de dois no carro que ela não morre Você errou o primeiro tiro, se você acertou o primeiro tiro, você acertou no amigo dele, não ele, os dois são igual, não, um tá com mais que o outro, foi essa menininha que eu acertei o tiro lá, não morreu, primeiro você acertou um robô, que é o cara que me matou, roubou nada, não vi robô, só vi essa menina, nem vi esse robô, achei que ele tava, tava de outro carro Nossa mano, tá mais, tá foda, tem que cair um lugar mais isolado ainda velho, que tá foda mano, nossa mano Se eu pegasse um dinheiro, alguma coisa mano, mas porra, não tem nada velho, ia pegar a caixa, eu caí velho, ia tentar pegar a caixa, mas eu caí Ai tá caindo um monte de gente, todo lugar que a gente tá caindo, tá caindo um monte de gente velho, tipo, tem lugar que... Todo lugar que a gente cai, a gente cai, não sei quantos lugares tá cheio de gente, todo lugar que a gente caiu Ai que merda mano Ainda pega essas porra, essas doze velho, ainda vou ver o que peguei a doze errada, pra ser aquela doze que é mais... A doze que chega a espalhar mais, velho É, um monte de boneco pulando, a câmera virando tudo assim, ai me confundi todo velho Tô sabendo jogar mais jogo, não sei se a pessoa de tiro ou não velho Tão pulando demais velho, muito pula, pula, pula pra cá, pula pra cá velho, ai tô me irritando isso aí Pra não ficar parado velho Ficar quieto pelo menos andando pelo menos Saco Ficar quieto pelo menos e nem me irritou Ficar quieto pelo menos e não tem mais Que lord, poxa e não tem mais É, um monte de gente que tem mais Ficar quieto pelo menos e não abraçou O que ele não Russia precisa pra cá velho Arrumpa as casas, as casas todo mundo pode ter ido Acho que não tem bala aqui Acabei de pegar mais né Não, 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 aqui não, não, nessa casa onde eu estou não tem baú não Ai que merda É, não tem baú não Ai não tem dinheiro né Ai que bosta É louca É louca Não, 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 eu quero ir, eu quero baú Ai tem um, tem um culão aqui Onde está meu tesouro Isso velho Ah mas tem uma pistola assenciada melhor que essa Nossa o tesouro está longe Você achou tesouro? É o parque lá do mapa do tesouro Tem duas Tá meio longe tá Não tem que ver onde está o baú Tá meio longe Tá meio longe Tá meio longe Tá meio longe 50, são 50 pegar a cola aqui vai tomando, que leve achou o cara matei ai ai eu peguei para pegar meu tesouro essa gente aqui, ai o cara vai reviver esquece, muito longe se não conseguir matar os caras, o cara vai estar revivendo fica uma coisa um pouco mais rápida olha ele olha os dois tem aquela água não vai estar matando mata o modekai olha o modekai o outro ia te matar demorou muito para melhor que merda de jogo consegui pegar ouro pelo menos? só um pouquinho só faltou ainda falta foda não é a porra do Rick e a Imandeira fura da puta os dois com merda eu matei o Mori mas ai ela não conseguia matar ela O problema é fazer o dinheiro depois fazer o da loja, né? Não, da loja que você tá com muito pouco dinheiro. Tá com pouco dinheiro, então dá pra ir numa loja enquanto vai fazer no outro. A loja tem naquele lugar ali onde tem o negócio. A gente pode cair lá onde o Neymar ficava, né? Igual na primeira vez que nós caímos. Pega um pouco de ponto, mata os cara que tá na fábrica e vai na mão. Igual nós fizemos nas primeiras partidas. Ok. Agora tem que ver se eu vou ter dinheiro suficiente pra comprar. Fazer a missão, né? Mas vou ter que gastar, se você acha que vou gastar com a turma o dinheiro. É que ela tinha uma partida que eu joguei lá quando foi embora, eu joguei mais uma partida que eu pensei bom. Ah, você jogou no solo, né? Uhum. Vamos ali no solo. A sorte, imagina no solo esse mapa desse tamanho que baixou. A cidade tem ainda boas lá que é um saco de matar. Onde que é? As costas. Tá um pouco longe. Mais longe, melhor, né? Mais longe, melhor, né? Menos que a gente cai. Teste de ping, doze de ping. O ping do Fortnite é bem baixo, né? Puxando 4Mb. Fazendo 3 a 4Mb de upload e 10Mb. Acho que eu não vou cair muito bem, não. Vai que tem alguma cura nesse post. Tem copo pra pegar dinheiro. Fazer logo essa missão nojenta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai meu, já tava de SMG. Só que eu peguei a dois. Tem dois aqui? Não. Tem um de me matou. Deixa eu matar esse cara, Deus a Deus do que tu tá sendo. Tô no posto. Olha o amigo dele atrás, Bruno. Atrás de você, Bruno. Tô no posto. Tô no posto. Olha o amigo dele atrás, Bruno. Atrás de você, Bruno. Corre. Esse cara aqui me matou. Eita, viu? Foi esse cara que eu matei. Não, não. Tá dentro da casa. A casa do lado de você. Essa casa aí branca aí. Casa branca e preta aí. É o cara que me matou. Só que eu tô sem barulho. Pegar o seu negócio aí. Tá ouvindo barulho. Aí. Tá na parte de baixo. Na parte de baixo. Ali ó. Quebrado ali. Caralho, velho. A pistola é sendo saída um pouco mais rápida. do que a pistola aqui. É. O cara gastou no jogo da lanta. Da cabra. É. Eu libi os outros missão tudo. Olha lá. O amigo dele tava chegando agora. Se matar assim ele ainda. Tem que achar a cabine. O amigo dele ainda tá chegando. Hã? Cabine telefônica? Cabine telefônica é o... Ah, tem que... O negócio só achar uma tela. O carro esqueci. Também tem. O carro esqueci. Mas pode cair nesse lugar e fazer. A cabine ali ó. Você tá vendo ali no mapa ali ó. O telefonezinho. O cara vai passar do lado agora. Essa aí? É. Essa aí. Que tá indo agora. Essa é a cabine. Tem que ativar. Você gasta de 500 de ouro eu acho. Tem que ativar uma vez. Tem que ativar uma vez. Tô tipo. Vamos comprar as armas primeiro. Antes de fazer isso aí. Ela ativou um pouco né. Espingaram uma SMG velho. Atinge oponentes em até 10 metros. Ixi. Essa é de boa. Eu acabei de fazer. O da pistola que é mais chato. Que é 300 de dano. E uma parte dessa. Essa Kimba conta como pistola? Conta. Qualquer pistola. Pistola. Pistola licenciada. Pistola automática. Ah. Tô perdido. É muita missão pra fazer velho. Tô fazendo da loja. É que eu faço. Não. O da loja. Você tem XP. É pro passe. Não. Tem que fazer. A semana é do passe. Não. Tem que fazer. O da loja. De comprar as armas. Lá desse aí. Ah tá. Já falta um monte velho. Já falta 7 ainda velho. Na live. De 10. Só 3. Só de 10. Eu fiz. Tá muito ainda velho. Você pode cair naquela área lá. E pronto. Eu vou cair direto lá na loja. Vou mostrar que tem gente que ir lá direto na loja. Aqui é perigoso. Porque tem muita gente que cai em volta lá. A loja é bem aqui. Aqui é a loja. A loja fica bem aqui onde eu vou marcar. Aqui ó. Aqui é o hotel já calculado. Chegou lá no começo ainda. Enxergou a loja no começo ainda. Não. O que é isso? parece que não cai ninguém aqui não milagre caiu agora está acho que tem dois aqui seu projeto na loja? não estou comprando a gente comprou uma pistola, já posso dar uma pistola depois eu faço o resto consegue chegar nesse caminhão aqui? matei o batman pode pegar o batman que ri acabei de matar um batman que ri os dois amigos com skin de batman tem algum boneco vivo aqui ainda? não matei dois tem rechame pra cá tem rechame pra cá e é um chute olha lá oi olha os caras atrás oi ali ó subindo a escada o bote não conta não né o bote tem uma missão de matar o bote ai caramba que merda ela quer fazer a missão da pistola eu fiz setenta e pouco só eu fiz da loja aqui ó loja de armas aqui ó eu comprei dois pegar mais dinheiro aqui pera ai legal cachorro ó o martel tem a missão de quebrar se pagou né mesmo quebrar estruturas só bater nele quebrar estruturas é só bater nele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faltam 4, cadê a loja mesmo? Acho que eu completei agora. Puta, eu quebrei a loja. Tem outra aqui, mas é da loja geralmente especial. Eu não sabia que dá pra quebrar a loja não? Eu to hoje normal, pode vir aqui. Eu to hoje normal. Vou tomar esse negócio aqui. Você quebrou a loja. Bati o negócio e eu não vi agora que ela estava aqui. SMG também conta aquele de dano lá, de distância. Não, só pistola. Ah não, só pistola sim. Qual que é o da pistola aqui? É o de 300 de dano. 300 de dano. Onde que tá aqui? Que pra mim não tem não. Atinge o nível máximo de calor. Qual que é? Não, a missão é o pé na porta. Você já liberou o pé na porta. É, indica o ponto de encontrador do cofre. Contrate um personagem três vezes. E aumente a cabine de... Não tem de 300 não. Tem de 500. Atinge o oponente de até 10 metros com espingarda ou SMG. Não, tem o de pistola. Causa 300 de dano com pistola. Qual que é? Porque pra mim aqui não tem. O meu não tem. Será que eu tenho que completar mais esses aqui por isso? Oh meu deus. Olha que eu vi que de bagulho tá vindo. Ah, mano. Não é, caralho. Cadê a moto? Não tem moto aqui. Pode ir de bom que eu tenho spray e cura aqui comigo. Ai, cara. Tem que achar uma SMG1. Ai, caralho. Eu já tenho aproveitado agora. A loja me dei mal pra caramba. Tem um tiroteio aqui, velho. Ah, cara. É bot. É bot? Vê que é um jogador, velho. Ah, caramba. Tá dando fazendo a missão. Vou pegar a pistola aqui e ver se eu quero. Encerro em barro. Que legal, velho. Tem um Edmão aqui. O pacote vai dizer que é outro jogador. Como assim? É ouro pra mim. Tem que contratar os bots também, já contratei, vamos contratar nessa partida, já terminei o dos bots, aí você contrata depois, é 200 de ouro para contratar. Tem que dar dano a não sei quantos metros, é só jogador de escopeta também, não vou saber onde é 10 metros, tem uma distância perto, você quer ir lá no negócio que o gás vai ativar, mas está perto, a de fazer o cofre, o gás não vai deixar, 3 segundos, eu posso saber, deixa ele pro outro lado, tem gente aqui, tem gente aqui, tem uma exterminadora, o amigo dele, ali do outro lado, eu não mando, tem um carro indo lá, não, o gás tá vindo lá velho, é isso, o gás tá ali na gente, vou pegar o carro aqui, tu tá indo na direção pra ver o carro, vai falar a estrada pra ele entrar assim, acertei o tiro no exterminador, e tá assim, 50 do shield, boa, boa, boa. boa E aí a e queste ok então agora eu comecei para ter dado os porcentais nossos caras não tinham barra de SMG barra de flujil está cheia de SMG vai ter que fazer barulho de 10, vai ter que ser de SMG ou de coisa ai caralho dois players? aonde? aqui ah não é um bot e um player cadê o cara? vai dar dano derrubei um eu morri, a agonha me derrubou a agonha ta aqui a agonha ta aqui a agonha ta aqui a agonha ta aqui tem dois bot nosso bot ta matando ta vindo pra cima a agonha ta vindo pra cima ta em cima de você caralho vei olha isso vei porra doze nossa doze quebrada do caramba ué não contou 10 metros de espingares de coisa atingiu os oponentes até 10 metros de espingares de SMG tem que ser mais longe ainda ai vocês ai de fazer de distancia eu não gosto tem que matar ele me lembra do sangue frio tem que matar tem que matar os bot aqueles bot lá tem que matar quatro tem que matar eu tenho que matar mais dois mas tem que fazer ainda a missão de compra eu não fiz nem a primeira vei de cinco eu vi os lados que eu tinha feito vei devia ter puxado a doze vei ai o nosso bot tava batendo nos outros bot ah é tem que contratar os bot também né tem que comprar as armas e contratar os bot ainda o bot é duzentos de ouro e aí o o o o o o o o o e aí o chefe rosa igual amigo dele a nossa nossa que zona do cara quem que é que é amigo de quem acho que a pessoa tem três trilha aí velho que a dois trilhas não era dois bot ou ou em dupla da para ativar dois bote cada um ativa um e agora mais uma só e aí e aí eu tenho que fazer um bagulho de compra mesmo porque não tem um bagulho de compra mesmo já mata aquele bote tem aquele bote branco naquele lugar lá né e é quem tem dois bote branco naquela área e aí já fica três pegar a arma e pegar a arma e matar esses bote é que eu pensei o cara depois o remédio se detona um galão de combustível a gente tem que ser bem mais longe então que eu tava meio longe não contou é eu eu não sei eu tava usando SMG então é 10 metros e aqui ó se o cara tiver aqui ó o nome SMG 12 né ixi eu vim tô lá no final é um o o o o o Pode de novo Você está bem mais na minha frente Você está mais alto Eu desci no máximo Tem dois caindo em cima de você E um atrás de mim Se eu fosse para outro lugar, porque aqui sumiu Ai merda Ele está ai Ele foi lá para dentro Ele está ai em cima Ele está ai em cima Ele está ai em cima Ele está de dose, isso que é foda Cadê? Entro ai de novo o outro Matei um Jovei um Matei Matei um Matei um Matei um Matei um outro Cai Cai Ah não, meu deus, fiquei preso no jogo Cadê? Não sei Ele está ai Detendendo a volta Vai, cadê? Mas não tinha um dano Ele foi e sumiu Olha ali em cima Acabou de descer Mas que deu dano? Não sei se estava no ônibus Ah, sabe uma bosta Vai acertar aquele negócio lá de combustível, cheguei Aqui Eu vou voltar ai, vamos fazer as compas se não vai dar tempo Ah meu deus, essa loja é muito ruim de mexer, não sei mexer direito Ah, é só dessa arma mesmo. Eu roubei? Roubei um monte de versão dessa arma aqui. Matei! O bot está aí. Tem bot aí? Mas falta quantos? Tem um player aqui também. E bot também. Vamos matar o bot. Matei. Volta o bot. Ah, o outro acho que não contou para mim não. Ah, não conta. É individual. Não contou esse aí que você me matou. Eu acho que falta mais arma. Eu tenho que fazer de SMG. Depois eu vou ver se tem uma SMG boa. Eu acho que tem uma 12 boa. Ah, só 12 merda. Eu acho que eu fiz agora. Agora é bom gastar dinheiro o negócio. Onde tem bot para comprar? É, tem um. Eu acho que já pegaram. Porque não está aparecendo no mapa. Eu tenho que achar colete. Pegaram, velho? Puta merda aí. Ai, cadê você? Vem cá. Eu vou jogar colete. É, tem colete aqui. Tem que fazer o que? Tem que comprar. Ah, agora tem que ver o que falta. Ah, eu vou jogar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Esse escofei está merda. O que eu vou fazer com SMG mesmo? É, só dar dano. Deixa eu ver o que falta. Ai, o gás está vindo. Cadê, cadê o seu carro? Ah, legal, fiquei preso aí, não sei não. Olha o bot aí. Eu vou te ver, não? Eu vou te ver. Eu vou te ver. É só apertar o X, né? É, só apertar o X nele, pronto. Entra no carro e chega aí. Não, deixa você passar o negócio aí, o cara está gastando uns coelhinhos de besteira. E o bot nunca vai chegar, né? O bot está vindo atrás. Mas ele morre no gás? Ele toma dano, mas ele morre aí demora. E tem mais vida que o player. E aí ele é forte, ele já está aqui. E se eu curar aqui, curar você daqui ou não? Se você usar o outro botão. Eu vou te ver o que falta fazer, velho. Ah, foi os dos coisas, foi os das armas. O do outro dia foi. Vai ter que dar bastante dano aí. Tem que contratar mais dois bot. Aumenta o nível de calor do caminho telefone que a gente tem que fazer. Você fez não, né? Arremesse e detone um galão de combustível. Duas vezes. É, isso ainda não fiz. Emedite um ponto demoníaco. Ponto denominado do cofre. Onde tem cofre. Atinge o nível máximo em calor de corrente em diferentes partidas. Mas tem que dominar um local onde tem cofre. Isso aí é meio, assim, dá pra fazer, mas é mais tenso. E ficar com o nível de calor no máximo três vezes. O cara atrás. Ah, não. É o bot. É o nosso bot. Mas tem, eu acho que um outro bot. Tem um bot inimigo. Bot inimigo. Então, um aliado. Mas tem um bot não conta, né? O dano, né? Não sei. Não é só não tá calor. Esse contou o dano que eu dei um daninho. O vidro. Não, não conta não. Esse jogador, eu gastei mó um monte de barulho. Caramba. Tem ouro aqui. E mais sniper. Opa. Onde? Dois ali. Ai, caramba. Tirou toda a minha corrente. Peraí. Ok. Matou os dois? Ok. E um tá com as armas do John Wick. O Assault Rifle. É melhor que essa bosta que eu tô, né? Não. Eu não vou usar muito essas armas não. Porque, sei lá. Porque eu tô querendo pegar o negócio de distância. Ah, filha essa aqui. Tem cinco. Eu acho que cinco vai ali. É que tem. Ai, meu Deus. Olha o bagulho vindo de novo. É uma SMG, merece. Olha. Eu tô com a pistola submissada. Tô dando mal dano. O que é o ovo do caramba? Tem duas equipes lá, hein? Tem um ovo também aqui atrás. Ia pegar pra gente, velho. Eles estão aqui de distância. Eu quero dar dano nele. Onde eles estão? Ixi, pô. Tá o fogo em torno. Onde eles estão? Tá em cima. Eu até que eu ataquei fogo nesse negócio. Atrás. Ah, não. É nosso bote dando dano no lobo. Ô, caramba. Atrás, Gustavo. Ah, não. Tiro de... Atrás. Caralho. Morri. Tá me dando tiro de balanço. Digo que ele tem que me dar tiro de doze. O cara que tá aí. Tá chegando doze. Ah. Olha a distância aqui. Catou, velho. Mas começa a me gerir. Ué, mas não contou. Hit a... Ah, não é atingir oponentes até dez metros? Como... Ah, atingir. Ué, ficou um contou, velho. Sessenta e pouco, ué. Eu atingi o carro de longe? Ah, não tô entendendo essa missão, velho. Pra você é de... Causar trezentos de dano? Eu já fiz, já. É que a minha tá quinhentos de SMG. Será que é diferente? Ah, pra mim teve. Mas é SMG e a de... Ah, eu já fiz as duas. Ah, então será que eu vi agora essa aqui de... Ah, não. Ah, pra mim não. Tô achando estranho. Pra mim é só o de arremessar com o carro de combustível. Eliminar mais um membro do negócio. E indicar um ponto de... Demone... Demone... Tem que matar muito bote ainda. Ah, mais desse. Faz outro dia. Tem que matar muito bote ainda. Ah, dá pra ir mais doce, né? Ah, não. Então... Não sei lá, velho. Tô muito afim, não. Ah, vamos mais um. Então... Ah, tu vai com um passo das meia-noite e meia. Ah, tu vai com um passo das meia-noite e meia. Ah, tu vai com um passo das meia-noite e meia. Ah, tu vai com um passo das meia-noite e meia. Ah, mas eu tô nem dando de SMG, velho. Não é SMG de escopeta, tá falando? Tá falando isso? É, tá falando de 500 de... É até 10... Atinge inimigos até 10 metros, velho. Mas eu acho que é dentro dos 10 metros. Não fora... É não longe. Eu também não entendi, mas eu fui fazendo com SMG de 12. Ah, mas ela fala que tem que ser... Ela tem que estar perto do carro pra... Ela tá pronta, velho. Ah, enfim. Mais um pouquinho. Completei... Ah, ganhei um toque de base, velho. Tô com 16 mil de infame. Essa é isso? Aham. Mais 4 mil eu ia pegar a mochila. Com 12 e pouco. Qual mochila? Qual é a mochila? Qual é? A mochila de dinheiro. Grana... Estourando. Estourar... Estocada, velho. Ah, tá quase pegando 20 mil. Atendi a panela em até 10 metros. Em até 10 metros. Acho que é dentro dos 10 metros. Não fora. Então é perto. 10 metros é bem perto. Ai, caramba. E eu ficando longe dos caras. Cara, também... Sacanagem, meu. Tiro de bazuca e depois... Um tiro de 12. Ainda mais aquela 12 forte. Essa dose de upgradeada, né? Tem mais uma distância que ele mata também. Tá com medo de dentro. Essa pistola de reservada, é bom. É, parece que é melhor que a Kimball, dependendo da distância. Quer ganhar hoje? É, eu passei naquele lugar pra matar os bots. É, lá também tem o bagulho do... Pra fazer o... Lá o bagulho pra fazer os... Lá o bagulho do telefone lá? Uhum. Aí já contrata o bot também. Eu ia contratar mais dois bots. Duas vezes o bot. O bot já foi partida, né? Ah, legal, agora tá caindo um monte, gente. É, porque... Tava perto do início, né? Não tem nenhuma arma decente lá, meu. Deu uma dose de roxa. Eu quero matar os bots, velho. Eu quero matar os bots. Tem que causar dano, né? Acho que mesmo caído, acho que causa dano, né? Deixa eu sem barra, deixa eu pegar esse SMG. Os bots tá vivo ainda, né? Aham. O bot, todo mundo com calor baixo, não vai matar o bot. Quer ir aqui no negócio? Pega, pega. Tô, toca no chute. O carro tá fumando lá no fundo. É, acho que aí pegou o bot, cara. Mas já tiraram o bot. E aí, isso aqui, velho. Esse fogo aqui. Calou. É o bot. Ativaram o bot, já. Matei um aqui. Ai, que droga, velho. Tô sem barra, velho. Acabou a bala, velho. Ai, meu. Ó, acaba a bala, velho. Acabou minha bala bem, não. Ela quer matar o cara, velho. Tem outro? Não tem outro cara? Não sei. Tinha esse aqui. Gente, tem outro? Eu lembro que esse cara que você matou aqui me matou. Consegue se curar? Como é que eu tô... Deixou os caras. Ah, eu fiz o dos danos, eu já fiz. Não sei. Não sei. Não sei. É que eu fiz o ajudador. É um procedimento. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não. Não sei. Não sei. Tem corretão também A pele já usa esse negócio também Tem um bagulho ali de corretos E aí 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 Eu não incomplentei essa missão. Vou ter que achar outro revive. De metro eu já fiz de matar dois metros. Ai. Ai. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tem nada. Escreve. Agora eu vou pivocar a bala. Achei a colete e arma, não dá para com essas armas não, velho. O galão de gasolina aqui, ó. Eu vou até fazer. Não dá para pegar. Pegar o galão, a remissar. Peguei ele. Só pegar e remissar. Eu precisei... Ué, não contou não? Esse é o galão diferente. Eu peguei o galão diferente, eu peguei dois. Aí não contou agora. Ué? Eu tive que pegar dois diferentes. Vou pegar esse aqui. Essa aqui você tacou, né? Uhum. Ué? Não contou não? Nossa. Onde está? É, arremesse e detone o galão de combustível, velho. Ah, de novo o player. Eu acho que está bugado, velho. Agora contou. Contou? Ah, de novo o cachorro. Não correu, né? Ah, eu mandei para sair. Caramba, de estranho. O seu jogo caiu? Caiu. De novo? De novo, mano. E aí, Deni. Como é, as coisas? De bom, né? Trabalhando, hein? Jogando quando dá, né? Deixa eu sair aqui também, tá? Contou pelo menos a missão? Contou, do galão. Contou. Ah, de boa. Trabalhando, fazendo as coisas, né? Caramba, vou sair. Vai ter que sair, vai ter que sair, mano. Uhum. Caramba, o jogo bugou e não contou, meu. Esses... Essas duas missões são... Ah, não. Não contou, não? Não, eles contou, porque eu te toco. Ah, que você caiu. Ah, do galão. Ah, do galão. Acho que aqui contou, do galão. Eu vou... Eu vou ter que deletar o pote ou não, porque eu vou ter que restaurar. Que tá duas vezes, duas vezes, nada. Ah, do galão contou. Contou pra você? Contou pra você? Contratar os bonecos. Vai ter que fazer só três. Tem que fazer... É, três para liberar o negócio, né? Mas tem que fazer... Tem que fazer cinco missão. Se eu fazer mais uma de 1500 eu acho que eu pego o spray. Eu até te mandei mensagem uma vez, acho que no discord, mas você não respondeu. O que é que eu faço? Rapaz do Platinum? Não, não. É um... Eu não faço. Ele faz no tempo que ele não faz. Ele faz no RPG de mesa. Agora contou. Fechei e abriu o jogo e agora contou. Acabalizou. Não, não, não. Agora só falta reivindicar um ponto dominador contando um cofre de segurança. Que é um dos três lugares. O nível de calor você fez? Não, o nível de calor três vezes. Porém, eu estou com pouca grana, meu. Mas tem que fazer em três partidas, né? É, três partidas diferentes. Se essa missão fosse de ontem, ninguém não tinha feito. Eu já tinha completado. Porque ontem fizemos bastante. Várias partidas contra o calor no máximo. Essas partidas de hoje não foram tão boas, não. Tem que matar os bonecos aqui. Dois daqueles bonecos. Mais dois. Eu aproveitei que eu ia te reviver e vi um e matei. Aí contou. Tem que matar dois ainda disso. Você fez essa aí? Fiz. Tem que matar mais dois ainda. Pra mim só falta dois. Que é o de atingir o nível máximo de calor de partidas diferentes. E indicar o ponto dominador. É, tem um monte de item que tá fechado. Do otimizadores, né? Porque o otimizador já tá liberando, né? Durante a partida. Tem pontos liberados. Porque eu já li desde o início, né? Mas tem alguns partidos não é muito bom, né? Não tem como mais pegar. Aí você não consegue mais pegar esses indicadores. O arco foi tirado, né? Ah, os arcos tiraram os arcos, né? Tiraram. Esse aí eu acho que já tinha. Do arco. Um dos melhores. Porque é o fenda e ajetora, né? Tendo que o seu espudo quebrar. Uma fenda lançará você no arco. Esse aí eu acho que eu não sei se eu saí não. É o doze do de combate. E aí eu vou sair daqui, então. Um roubo exótico, né? Que ganha uma arma exótica aleatória. Tem um pesquisa perfeita. Tem precisão perfeita que é na sniper, né? Você ganha uma mais uma munição naquele sniper. De um tiro. Ganha uma munição. E catou. E os dois de marcar o mapa, né? Previsão do tempo e marcar a tempestade. Esses dois são melhores também. Ah, essa da tempestade é boa. Ah, tá bom pelo menos. Completei bastante missão e até completei pelo menos mais um selo, né? Ah, completei algumas também, mas... Também é uma renegada aqui, ó. Que a skin que pensou que é rara, só que é flamejante. Ah, não sei se eu vou jogar muito, sei lá. Já jogou dois. Eu tenho que jogar Fortnite também. É que é o Overwatch tem que jogar, mas Fortnite tem que fazer as missões. Ah, tem isso também, ó. Ah, acho que eu vou completar essa missão pra ficar um tempo sem jogar esse jogo, ó. Ah, tá bom. Ah, tá melhor pegar uma skin, né? Uma skin bonita. Ah, mais ou menos. Poderia ser melhor, né? Mas... Só que no momento tem que fazer um bom trabalho pra fazer isso aí. É muito trabalho pra virar uma skin que... Skin que é a realidade, tipo... Ela é uma realidade azul, né? Seria até se fosse uma realidade roxa, velho. Sei lá. A realidade não é... A skin que eu tô usando é uma realidade épica. Mas as skins variam... Mas você tá usando uma rara. É só a única que presta. As épicas é tudo feia. É uma ave de Natal e um boneco parecendo... Coisa de VR. Jogando VR, ó. Estilo selecionado. Não tem estilo selecionado essa skin. Tem estilo sem a touca. Ah, ficou bonito sem a touca. Ainda que eu vi essa skin que você tá usando tem... Dá pra tirar touca. Você aperta a quadrada na skin lá, você consegue tirar. Ela com bonezinha e a touca. Assim, ela tocar pra baixo. Fica até mais bonito. Vou colocar o cabelinho. Eu não vi ninguém usar isso aqui, não, velho. Eu tenho cabelinho curto. Será que os caras sabem disso ou não? Você é que descobriu agora? Eu tô com a skin, assim... Estilo desbloqueado. Você tem que ver. Que é a maisinha, maisinha. Está ali escrito. Estilo desbloqueado. Você pode ir para o quadrado e mostra. Eu tenho cabelo curto. É, mas tem uma que tem mais, mas não tem. É só essa que tem mesmo. Das que eu tenho. Esse estilo só. As outras não tem não, velho. Eu tenho que ver lá. Escreto. Na instalação, né? Dentro das barrinhas ali, está escrito estilo desbloqueado. Tem uma que tem também, mas está bloqueado, velho. A do copo, né? Aqui provavelmente é uma skin que você jogou na época. E tinha como desbloquear as variações, mas você não pegou. Não tem que ver. Não tem que ver. É o cara de Natal que tem, mas... Vamos fazer o que, né? Igual a abóbora comado. A abóbora comado também era uma skin de graça. Dá o PA. Mas se eu pegar leve 50. Na conta. Eu peguei. Se eu pegar leve 50. Mas você nem vai ficar pegando. Tem que pegar leve 50, né? E jogar part... Mas... Todo dia a gente vai jogar um pouquinho. Todo dia. Não, não tem paciente jogar isso todo dia, não. Não gosto de battle royale. Não, não. Tá doido, mas joga tudo disso aí. Você tá doido, velho. Tá doido. Eu jogo umas duas trilhas. Você tá jogando todo dia, né? Nesse tipo de jogo eu não consigo jogar todo dia, não. Não dá, não. É muito estressante, velho. Tem como jogar esse tipo de jogo todo dia, não. Nem ele, nem COD, nem... É... Nem FIFA também. Apesar que eu jogo só com bot, mas não... Não dá pra jogar todo dia. Jogo de, sei lá, história, essas coisas. Tem como jogar esse tipo de jogo todo dia. Tem como jogar esse tipo de jogo todo dia. Tem como jogar esse tipo de jogo todo dia. Mas eu também não tenho muita paciência também, não. Eu vou jogar jogo diferente cada dia, velho. Vai jogar um pouco desse jogo. Ah, tal dia eu jogo esse jogo. Depois eu volto a jogar esse jogo de novo. Apesar que jogo grande é bom jogar o máximo possível pra zerar logo, velho. Tem Vingadores também, grande pra caramba. Tem que voltar a jogar o Vingadores. Aqui eu tô... Ah, ele só não vai mais jogar, não, ele falou. Não? Ele falou que não, ele falou. Ele falou que tá cheio de jogo pra trazer de produtora, pra jogar, então ele... Ah, ele tem bastante jogo pra jogar também, né? Vai, eu vou terminar o Child of Light, né? Fazer 100% dele. Esse Vingadores eu só quero zerar todas as stories e depois eu vou apagar, velho. Eu acho que é... A partida dele eu sei que não é difícil. Se der pra você me ajudar a fazer, se precisar. Eu me lembro que tem alguma coisa que precisa de gente pra fazer, mas... Vai jogar missão alguma coisa? Joga em missão... É, eu acho que vai fazer missão co-op, alguma coisa assim. Ah, eu tô indo até tudo, né? Tô level 120 no passe. Já vai pegar as... Já tá pegando o negócio já? Ou não? Ainda não. O Dungai ainda falta... Tem que pegar o level... Quase level 30, né? Não sei o que eu acho. É. Quase level 30 pra pegar o Dungai. A variação do Dungai. Aí eu vou começar a fazer a outra. Você pegou essas skins que ficar... Que é roxa, platinada. Essas skins você pegou, né? O Dungai com roupa preta... Sim. A menina... A menina de... Tem que pegar. Tem que pegar. É, até... Até eu peguei se eu tivesse... Cheguei a level... Cada skin era a 10 níveis. Eu já peguei. Se eu tivesse o passe eu tinha pegado também isso aqui. Não, se eu tivesse o passe eu tinha pegado. Aí eu... O Gerald já peguei. Mas eu ainda tenho que esperar 11 dias pra variação do Gerald. Do Gerald. Pelo menos pegando essas variação preta... Pra mim já tá bom. Mas acho que vou ter que chegar a quase level 200. Só pra pegar elas. Pra não chegar nessas daqui... Pra mim tá tranquilo. Aí o passe pra mim já tá ótimo. Ah... Já já peguei. Não, mesmo eu comprei. Eu... O passe se pagou, né? Porque eu já tô com 300. Ah, bastante. Ah, bastante. Ah tá bom. Meu dente, velho, nossa. O que é isso aqui? Ah espada, a espada até que dá uma hora, mas ah Deixa eu procurar alguém pra raidar aqui Ah então, eu vou saindo aqui então Amanhã Uhum, amanhã eu vou ver se eu Agora tem que ver se vai aparecer pra jogar o coisa né A cozinha, o jogo da cozinha Tem que ver, tem que ver se ele vai aparecer Vai jogar que ele saiu, não deu pra falar com ele antes né Quando ele caiu né É Eu mando o Facebook pra ele, vai jogar o jogo da cozinha Apesar que aquele dia ele falou que ia, mas ele não veio Ele avisou, eu não lembro Mas sei lá, eu mando o Facebook pra ele, depois se eu lembrar né Uhum Falou aí Gustavo, até amanhã Ah beleza, avisou ele com a coisa Falou Nossa mano, desafio chato de fazer Porra velho, tô puto velho Ai nossa, que as partidas amanhã nascer já morrer Foda é isso, pessoal não olhe nessa A gente tá fazendo essas missão, pega essa skin Sei lá Não sei se eu vou trazer, eu vou trazer de vez em quando as partidas assim Vou ajudar, deixa eu ver que boa eu trago Aí depois eu trago quando eu tiver criando a skin Agora tem uma skin mudou, tem um negócio pra ficar sem a touca, vamos ver né Mas é isso, deixa eu ir lá com a parte de vista, se eu não posso se inscrever Vamos tirar a média de inscritos aqui lá no meio Pra fazer uma notificação, que pra ajudar eu agradeço É isso, fui e tchau Tô compaia agora